Isa, cuidado! Leão! Rei leu, 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 rei leu, leu, leu Aventuras na fazenda Marcelo, é que meio que tem um jacaré atrás de você Um jacaré! Ai, tomara que o jacaré não me encontre Ai, me encontrou! O pai atrai o jacaré para o rio Olha, filha, eu tinha usado essa roupa para corrida E ela já está suja, então tchau! Ai, ai, eles são muito medrosos Eu não sou medrosa, ainda bem Ai, o jacaré! Ô, José, você viu meu jacaré? Joaquina, aquele jacaré era seu? Não, José, isso é só uma pegadinha Verdade, é uma pegadinha Ô, Marcelo, como é que a gente vai atrair o jacaré para o rio? Não se preocupe, eu tive uma brilhante ideia Qual? Essa daqui Rei leu, 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 leu Você usará seu leopardo? Sim, e nada vai dar errado Nossa, agora temos um leopardo apaixonado Ah, que raiva! Com esse machado, o jacaré não vai me atacar Ha, 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 ha! Ai! Desculpa aí! Não foi nada Nem doeu Doeu sim Ai! O jacaré vai comer o frango E depois ele vai para o rio Você acha que isso vai dar certo? Tomara Ai, ai Você é aquela médica que cuidou da Isa, né? Sim, sou eu mesma Qual é o seu problema, José? É bom, é que veio um jacaré aqui na fazenda, né? E eu quase desmaiei José, olha Seu estado não é nada bom, ó O que você tem contra o Amazonas, hein? O jacaré chegou! Ele foi embora! Eeeeeee! No dia seguinte Isa, que tal você visitar a sua avó? Claro que sim Eu posso ir com você? Exc煽a pra cá Eu posso ir embora Você sesher Ele foi embora Eu sou eu Ele foi embora Eu sou inteiro E eu sei o que você ft